Essa é a primeira etapa, essa é uma experiência única. Eu estou vivendo um processo de autoconhecimento, estou aprendendo a me perdoar, a saber como viver com todas as minhas contradições e, nesse sentido, me perdoar mesmo. Tentar me entender um pouco mais e, a partir desse momento, conseguir também perdoar o outro.